A gente é frio A gente é frio Como é que tem que pegar um pano? Pega um pano lá Toma aqui Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estamos fazendo no... Eu estou fazendo um novo vídeo de Slime Eu sozinha, solitária Mas a nossa A nossa A nossa edição Hoje estamos fazendo um novo vídeo que hoje estamos fazendo a nossa produtora Quem vai trolar vai ser a produtora E ela vai pausar, vamos dizer Desavio do pause com slime Vou pausar a Lara e vou trolar ela Bom gente, aqui temos os ingredientes como vocês podem ver E assim, vamos começar Gente, eu sempre quis fazer laranja, dessa vez eu sei laranja Sim, claro, será que vai dar certo pra você? Eu não sei se isso aqui é cola de vendar, porque assim não dá pra fazer, entendeu? Porque não dá nem pra baixo Eu não sei, peraí Tá, vou começar Eu não sei onde que eu vou começar Vou pegar minha fachata e colocar cola Será que eu coloco cola? Não sei Gente, eu acho que não vou colocar cola, vou colocar só branca Não, vou colocar só branca Continuando aqui Eu acho que vou pegar essa daqui Não, não tô nem aí Parece foco Não vai descer Não vai Não vai Não vai Peraí Estou com medo de sujar então Não vai Estou com medo de sujar Estou com medo de sujar E agora eu vou colocar só isso? Tá bom Não vou colocar glitter porque já tem glitter Não sei o que eu vou fazer Eu vou colocar cola logo aqui Eu vou colocar uma cor bonita, uma consistência Foi? Foi, pausa Você tem que fazer pausa Não, não vai colocar uma pausa Não, vou deixar vocês, vai Despausa, não sei o que eu falo Despausa É despausa ou é? Despausa Despausa, eu acho Vai 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 Como é que tem que pegar um pano, vai Pega um pano, vai Pega um pano É, era produtor Peraí, não, ainda não Não, não, não O olhinho vai ficar limpinho também Olha que nojo Olha que nojo Bom, vou colocar bastante Parece a lei de covençagem Palve E o meu brasil vai começar a doer Vai ser gigante essa slime Ah não, eu não quero Eu não quero um pedacinho, gente Ah não, tem a pedacinha assim não Bom, é legal, tem mais óleo Ah não Ai Caguei tudo Pode me despausar? Peraí Despausa Ai, fica muito bom Não amei A coisa, não, a bosta tá aqui A bosta, gente, olha a bosta Olha a bosta Não vai ficar do jeito que eu queria Vai dar certo, não sei se vai dar certo Eu tô com medo Eu já não vai ficar da consciência que eu queria É cola só ainda, tá? Eu sei, mas eu quero uma cor bonita, entendeu? Vou colocar uma bosta Oi, oi não, é oi Gostinha, oi Bom, assim vai ficar com uma cor bonita Eu não vou colocar corante porque eu quero uma cor bem bonita Tá parecendo um rosa, olha que bonito Lá do orgute Tá parecendo orgute de morango com pêssego Ai, tô bonita Pause Ai, que bosta O que que eu vou colocar? Um pouquinho de corante, né? Não, não, por favor, não O verde Gente, eu vou abrir com uma mão, vamos ver se dá Aê, uhuuu Não fica bonita, não Esca não estraga, não Não, que boa Não, coloca só um pouquinho Só um pouquinho Não Não, pinta aqui Não, eu estragou, eu achei Espera, não mexe ainda não Vai ficar com vegetal Aqui, depois eu fecho Vai ficar com vegetal Eu vou pausar você Pause Despause Oxe Eu tô com uma tecida no coração, mas tudo bem, vai, vai, vamos mexer que coisa vai dar, não, vai ficar um veia, não, não, eu queria um rosinho A gente não tá tendo vermelho, não sei onde eu coloquei esse vermelho, gente Bom, eu vou colocar agora Tá bom, né? Será que tá bom? Pause Vou colocar mais Não, eu tô da hora, um e-griente que eu ia É porque dessa vez que eu gosto de slime, é, slime, fluff, 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 fluff Eu coloquei muito, olha gente, vai, pode me encher, peraí Spauze Não sei se eu vou colocar mais em grande, porque ela vai me trollar de novo Não, não vou não, é só, é porque eu gosto disso, slime, não tem nem como, nem pra mais ver a cor, mas Não vai Peraí, eu vou tentar Não vai, não tá vendo nem a cor do moranguinho Pêssego Pêssego Voltando Tá, não tá feita, tá horroroso, vamos colocar um prático Não dá pra ver nem a cor do talent aqui Eu vou colocar bastante Que bonito Não dá, não tá virando mais slime, isso aqui é, como dizer, não é slime, eu tô com doido no braço Coloca uma coisa a mais aqui Quando tá verde, eu vou colocar PAUSE Não, por favor, não faça isso Só pegar um pedaço assim, bem pequenininho Não consigo nem pegar Peraí, gente, eu vou pausar aqui pra pegar e depois eu mostro pra você o tamanho Gente, olha que tamanho É só isso também Vai dar uma cor no seu negócio Parece uma bostinha que entrou no meio Agora dá pra ver o que é Um invasor, alerta, alerta, invasor Vai Ah é PAUSE Vamos misturar essa bostinha logo Pra ela virar slime Onde? Tive que guardar esse tamanho de slime Meu Deus do céu Aqui Não, não sei se eu vou, não vou colocar não Porque vai virar uma bosta, não tá nem cabendo na tigela Colocar logo Um pouquinho de ativador Não, continua, vai Coloca mais coisas Sério? Sério Não, eu tô com o exato de títulos Vou colocar a cabine Tá colocando todos os ingredientes Ingrediente É bom Não todos É bom É bom Agora Pronto, né? Quer dizer Um novo nome que vocês entenderam Vou olhar aqueles PAUSE Vamos colocar mais um pouquinho, né, gente? Só pra dar uma cor melhor Esse negócio aqui tá branco É, tá, meio branco mesmo Não dá Gente, eu vou ter que pausar Vai, você que faz, vai Eu tô pausando aqui, dando goio Vou colocar um pouquinho Eu preciso do som, não tem jeito Coloca mais Não, tá bom Não, não Eu que tô fazendo Você, eu, no caso Tá bom Legal Agora eu vou ativar Eu nem despausei você Despause, pronto Deu pelo menos uma cor Olha o tamanho desse negócio Obrigada Você colocou o ativador? Já tô colocando Já tava colocando É, pause, pause, pause Vamos colocar mais um pouquinho de cor Porque tá muito ruim essa cor, gente Eu que tô usando a slime, olha Vai ficar uma cor bem bonita agora Não sei, cadê o verde? Aí, tá começando a aparecer Tá bom Cadê o orgulho de morango que tem no pesco? Não sei o que é o pesco? Não sei o que é o pesco, não sei o que é o pesco É o laranja, entendi Tá bom Eu não sabia que o pesco era grande Não, eu tô falando É porque Não tá onde Ela tá pegando o pesco Se ela tá falando rosa Mas não colocamos nada de rosa Colocamos o pesco Eu chamo isso aqui de pesco Ou eu chamo aquilo de avacato Eu chamo isso aqui de... Bora que isso também, né? Ativador Eu chamo de ativador Isso aqui? Sim Tem nada a ver Eu já coloquei tanto na minha vida Eu coloquei um pouquinho de cola E eu coloquei o tantão Deu certo Ficou só muito fluffy Não coloca tanto não Não faz a merda que eu fiz Das outros vídeos não É papo de... o quê? Papo de strong Papo de strong Não, strong Gente, isso quer Eles não querem Eu querem Pauze Pauze Vamos ativar esse negócio logo, né, linda? Dispauze Pauze Vai dar uma certezinha Porque você nunca vai ativar desse jeito Nossa, você não fez nada Tá vazio Tá dançado Coloca já na... Ai, eu acho que eu não vou colocar mesmo Mãozinha tão abençoada Ah, não, gente Ai Ai Você vai ficar compreendidita? Conta Vai você Ai Nossa Que no... Ah, nossa, gente Ai, que noio Que Tá muito longe Pelo amor de Deus Morre Reclama não Não, gente Eu não vou contar ruim É só você... Lara Isso, é só mexer Tá bom Se você tá falando Vou fazer uma massagem aqui Bom, eu quero te colocar mais estipador Porque eu precisava... Nossa, eu coisa errubei a cola aqui Ai, gente Não vai dar certo Faz um pouquinho na mão E depois você faz Ó Tá Eu tô com paz hoje Não, não Não, vai Mexe, para de reclamar Tá ficando sério Tá ficando sério Aí, agora tá melhorando Porque tá tudo Tá vindo até aqui, gente É, se eu gosto de ela Não tem se eu gosto de frango Eu sei que não tem nada Com o vídeo Mas se eu gosto de ela Não, assim Não, tá Mas eu tô louca pra ver os dois Ah, não sei se lançou o Brasil Que aqui já lançou Não, lançou Só que o problema É achar lugar, né É, olha aqui Tá dando um cego Mas o problema é que a Scarlet Nossa, produtora Muito Muito Pelo menos vai ficar bem fofo Ah, já sei Passa de barbear Não, passa de barbear Passa de barbear Não, não Esquece o nome Ó, assim Essa aqui, ó Já tá dando certo Ai Desgraçado Desgraçado Eu tô amando esse vídeo, gente Pausando Pausei Deixa eu ver como tá Nossa, nem quero tocar mais Peraí, o que eu coloco? É uma bagunça mesmo Tá bom Vamos colocar um pouquinho de isso Não Não, vou saber Eu vou não Vou colocar Mais glitter Eu vou escolher um aqui E vou mostrar pra vocês Porque senão não dá certo não O que tem a ver com o tema O que? O que tem a ver com o tema Ah, passei Não sei Por que você tá tocando isso? Eu não deixei Gente, é o azul Nossa, tem o verde escuro ali Eu não tinha que ser É bonito Bonito, mas quando a mistura fica fofo É mesmo? Você tá gravando já? Eu não sabia que eu tava gravando Despause, vai A bolsa vai vir Eita 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 Peraí Vai limpando aqui a mesa, lindinho Aí a Tipo a mãe Não griga depois, né? Ela tá rodando na mesa Você vai ter que limpar A funda, tá? Eu sei que você é produtora Que não vai fazer nada Vai fazer, né? Vai trabalhar Aqui, ó Consiste Pois caiu, Lari Cuidado Cuidado, não fica tanto Gente, eu sei que tem hoje Que não tem nenhum comigo Só que usaram 0,5% Em uma cola aqui Mas o resto tem 99% Que tem 9,5% Que tem Basta de barbear E vão ser até hoje não Bom Eu esqueci o nome hoje Sério Espuma esbarbear Ah, espuma Gente, eu esqueci Nem tudo Pega na mão que é melhor Ou Pega e coloca A slime dentro Pra pegar É verdade Você é inteligente Planela É por isso que eu sou a melhor Da minha sala Bom Ah Tem slime aqui Socorro Não é bom Ah, ainda me sujando Ainda mais Você vai me pagar Você vai me pagar Ai, gente Ai, gente Agora Agora Ai, nossa Que nojo Tava tão bom Tava tão bonitinho Agora Ela me sujou Até o verde Meu dedinho Peraí 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 Ainda vai dar certo Isso aqui não vai dar certo Vai dar Lara Primeiro Nossa Ai, gente Que atrapalhado aquilo aí Tá frustrando fazer Já faz não sei quantos minutos Você tá tentando fazer isso Não, não Peraí Eu vou dar certo Ó Tá dando certo Dá pra pensar naquelas bolas de basquete Sabe Vai, Lara Não Não, depois Você faz assim É Acho que ela tá limpando assim Como pão Cadê? Daí, daí, daí Daí Nossa Tá grudendo Vamos ver, né Se ela consegue Vai Eu vou tentar aqui Eu vou conseguir Eu creio Nossa, Lara Pega um pedaço de slime E coloca dentro Nossa, Lara Coloca tudo Peraí Gente, será que Hoje vai sair o vídeo? Vai sair? Não sei Ela me pergunta Hoje Você nem sabe Que dia é hoje 21 21, sério É o dia 20, menino 21 Ela nem sabe Que dia que ela tá 21 Peraí 21 Que dia é o Natal? 24 Prê Não, 25 É terça-feira Ux, que isso Não, não é sábio Não, não é possível Não, então Hoje é o Pré-Natal? Não, Lara Vai, vai Eu nem sabia Que é Natal Mas vai Pré-Natal É Natal Eu não sei o que é o Natal E você que participa melhor, né Das festas Gente, tá dando certo A slime, infelizmente Tô brincando Tá dando certo Então, Lara Quando tiver boa mesmo Eu volto Porque assim Gente, a gente volta Quando tá até prontinho Tô te olhando, tá? Tô filmando Eu sei Você tá rindo Quando você dá essa risada Você tá filmando Eu não tô filmando Né, gente? Se você tiver Né, gente? Né, gente? Não, eu fiz o que você tá falando Ela percebeu Que legal É porque eu fiz de propósito Menina Eu chamo ela de menina Eu não sei porquê Faz até pouco Que eu chamo ela Faz dois anos Que eu fico chamando ela Desse jeito Bom, gente Deu, assim Deu certo Assim Bom É, tá dando certo Deu certo Na verdade Que eu já fiz Faço de mágica E tipo Óbito Tipo Óbito Nem sabe falar Parece pote De burro De pote De burro E de budo De fundo De budo Agora vamos experimentar Experimentar Fazer Se deu certo Se deu certo A slime, né? Assim Ai Ai Gente, eu amo muito a slime Do jeito que esse cara te fez Dá certo mesmo Mas tudo bem Olha aqui Olha aqui A textura Marata Tá esticando Assim Não Vamos fazer a bolha Vamos dar assim Vamos ver se dá Certo A bolha aqui Ah, deu Tcharam Bom Ative um, três, quatro, cinco Milhas Bom Aqui Agora eu vou fazer o que? Não sei Ah, já sei Faço de mágica Sláxica 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 Não sei Bom 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 Gente Espero que tenham gostado Do vídeo Não sei Tá Pra gente não ficar tão ruim É Assim, gente Porque Deu certo Assim Não tá Meio crudento ainda Mas Daqui a pouco Vai colocar Vai dar certo Então Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Como eu disse antes Se vocês gostam de vídeo Como esse Tá, gente Não é Porque a gente Não vai falar Pra pessoa Mandar pra pessoa Se inscrever Se não gosta do vídeo Eu esqueci Bom, gente O nome dela vai ser Brócolis Não Pepino Pepino Que bom É muito bom Gente Quem gosta de pepino Comenta nos comentários Mas Na verdade é no Instagram No Instagram Eu acho É, gente Porque Eu acho que vai Ter desativado Mas tá bom Mas, gente A gente vai deixando o vídeo Por aqui Porque se não Vai ficar muito longo Então A Lara vai terminar aí Espero que tenham gostado E Tchau, gente Tchau Tchau